Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Sala da NET. A minha convidada de hoje é uma excelente atriz, querida por todos nesse Brasil. Está fazendo muito sucesso com uma peça aqui em São Paulo. Seis aulas de dança em seis semanas. Estou aqui com o Sueli Franco. Tudo bom, Sueli? Tudo maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho uma honra imensa te receber aqui. Obrigada. Você é assim, para mim, acredito que para todo mundo do Brasil, é como se fosse uma parente, né? A gente está tão acostumada a ter ela dentro de casa, né? Está visitando a gente sempre. Então, realmente é uma honra ter você aqui. Obrigada, obrigada. E eu tenho muito para falar da tua peça, que eu amei. A peça é incrível, super sensível, faz você rir, se emocionar, assim, de um segundo ao outro, né? E a gente já vai falar da peça, mas eu queria primeiro começar contando um pouquinho de você, né? Para as pessoas conhecerem essa pessoa aqui. E eu queria que você me contasse se você nasceu atriz ou você foi pegando gosto aos poucos. Como é que aconteceu isso? Eu acho que desde que eu brincava com boneco, eu acho que eu já fazia teatro. E sempre frequentando o palco. Porque eu estudava piano... Sim, a gente da família que... Não, 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 não. Por causa... Pelo seguinte, eu fazia piano e todo final de ano tem audição de piano. Então, a gente tem que se apresentar lá. Nas festas de escola, a gente tinha que fazer alguma apresentação na escola, né? Aos sete anos eu fazia rádio e teatro infantil, com quatorze anos eu fazia teatro amador na igreja, na escola. E daí, pronto. Mas você já sabia que iria seguir isso? Não, nunca imaginei na minha vida fazer disso a minha profissão, né? Você pensava em ser o quê? Quando você era pequena, tinha um sonho? Não, eu não pensava. Eu queria ser médica, mas depois... Eu, para o negócio de matemática, física, química, para mim é um horror. Então, eu vi a dificuldade para fazer o vestibular, fiz para a advocacia. Fiz para direito e só fiquei dois anos. Porque aí eu já estava no meio de fazer televisão, fazer teatro, aí... Já estava? Quando você começou a faculdade, já estava? É, já. Mas já estava profissionalmente mesmo, contratado, assim, para alguma peça? Não, fazendo garota propaganda, aquela coisa, de cachê e tudo. Aí comecei a fazer o Beijo no Asfalto, aí a gente ensaiava até as quatro horas da manhã, o começo das aulas era às sete e meia, saía onze e meia, já tinha que estar meio dia na televisão para começar a fazer as propagandas. Eu disse, não, o que eu quero mesmo é representar, então me largo direito para quem gosta, não é para mim. Meu pai ficou triste, mas depois ele ficou muito meu fã. Mas teve o apoio da família ou tem aquela coisa, né? Não, não teve briga, só conversas, né? Minha filha, você vê bem o que você vai fazer e tal. E a primeira coisa que veio profissionalmente mesmo, assim, que te rendeu dinheiro, por exemplo, foi paga pelo trabalho, foi TV, foi teatro? Foi, comecei com a televisão, fazendo garota propaganda. Ah, como, em comercial, assim? É, é. Tá, mas de, como atriz, como é que foi? Como atriz, comecei fazendo coisas, depois a gente começa a ter um certo conhecimento, comecei a fazer os programinhas, que tinha programa de dez minutos, de teatrinho, tinha, era completamente diferente do que é hoje, né? A gente fazia cinco, seis programas por dia. E era, tinha programa ao vivo? É, era tudo, tinha programa ao vivo, não, só tinha programa ao vivo, né? E você se lembra, assim, de agora, já que era tudo ao vivo, de algum mico que você tenha passado por conta de ser ao vivo? Vários, vários, vários. Eu me lembro que eu estava fazendo uma peça que eu tinha que, brigava com o namorado, e me atirava correndo em cima da cama, chorando, e minha mãe veio a conversar comigo. Quando eu me atirei na cama, caiu o estrado no chão. Então, eu fiquei chorando, assim, a câmera só pegando daqui pra cima. Outra, a gente, naquele tempo, a gente desmaiava muito, né? Era muita coisa que a gente desmaiava. Desmaia era uma coisa que atraía, né? O público, nossa, será que morreu? Então, numa daquelas novelinhas da tarde, eu caía desmaiada, acabava o capítulo naquele momento. E, geralmente, era o diretor de cena que dava o sinal pra gente levantar, né? Já foi, né? Aí, eu desmaiei e senti aquilo na minha perna, e já, no meu jeito, não, foi a câmera que tinha batido na minha perna. E eu, ah! A ressuscitou e voltou, né? Várias coisas, assim, da gente estar contrassenando com o colega, de repente, o cenário vem caindo, a gente segura e vai conversando. Esquece o texto. Aí, tinha o diretor de estúdio, é que ficava pra gente, feito, sinalizando. Coitado, parecia um louco na frente da gente. E, assim, pra você fazer de conta que não estava vendo nada do outro lado. Como é que é isso? Hein? Você fazer de conta que, assim, é difícil alguém estar contrassenando com você atrás da câmera, feito um louco, e você entender tudo e não dar nenhum chão. Aí, quando esquece o texto, você... Ih, soltei! Cadê o som? O som! Tá falhando o som! Mas a gente que esqueceu o texto. Você não acha que é mais atraente isso? Pra quem vê, não é mais divertido do que tudo certinho? Pra quem vê, não. Pra quem faz, é muito mais divertido. Por exemplo, no nosso templo, toda Semana Santa tinha a vida de Cristo, né? Então, eu não vou me esquecer nunca. Eu assisti na televisão, Cristo tá lá na cruz, assim, de repente, ele... Afastando a mosca! Porque ele achou que a câmera estava em outro lugar. Aí, perto de todo, você está ali se emocionando. Você vê, não é legal, não é legal. Não, é verdade. Não, mas dá vontade de chorar de tristeza. Eu falei, eu estava embarcando nessa viagem. E o que aconteceu, né? Agora, outra coisa, uma coisa que eu vi de você em algum lugar, sobre a tua primeira cena de sexo, de cama, sei lá, alguma coisa assim. Foi com o Sérgio Brito. Com o Sérgio Brito. E eu era virgem. E tinha que fazer a lua de mel com o Sérgio Brito. E ele, minha mãe do lado. Você teve que ser mais adulto. Minha mãe do lado, acompanhando o ensaio, né? Que a mãe ficava ali e tal. E o Sérgio Brito, para me explicar como é que é que eu deveria fazer. Coitada! E como é que era? Conta pra gente. Ele disse, faz assim como se você estivesse comendo uma coisa bem gostosa. Faz assim um barulhinho, assim. Você acha que deu certo? Você acha que você fez? Pelo menos saiu, Brito. Não sei. Ninguém foi. Eu fiz o que me mandaram. Cada um tem o seu jeito todo próprio de ser. Mas assim, sem referência é mais difícil, né? Uma outra coisa que eu soube foi de uma peça que você parece que estava precisando fazer. Aceitou um papel, alguma coisa. E que você tinha um papel bem pequeno. E o destino te levou. Como é que foi isso? Eu morava no Rio. Acabou todo o trabalho lá. Vim para São Paulo e consegui. O Flávio Rangel já me conhecia. Ele estava montando a capital federal. Fui perguntar se não tinha alguma coisa para mim e disse o Flávio, olha, está tudo já completo. Só faltam três últimos papéis. São de umas mocinhas alegres. Que é, assim, os papéis menores. Eu estou precisando de trabalho. Papel menor. E começamos a ensaiar. Só que ele não achava o papel principal nunca. Porque ele fazia uma ideia, assim, de uma mulher alta, como o tipo Lilian Fernandes. Ele estava procurando e não acertava. Uma já estava trabalhando, a outra ia fazer coisa e tal. E como eu tinha a voz para o personagem, porque era musical, Eu ficava cantando para os colegas aprenderem a coreografia. Eu também aprendi a coreografia para ajudar os outros colegas. A Cleide Acones é que era a produtora. Então, junto com o Flávio Rangel e com a Mária Carridale, que era a nossa coreógrafa, eu disse, já que nós estamos, vamos botar a Sueli que já está fazendo. Então, eu saí do último papel para o papel principal. E que foi uma... Você ganhou muitos prêmios com esse papel, não foi isso? Exatamente. Um deles foi o prêmio Molière. E qual seria uma característica tua, ou várias características que fazem com que você seja esse sucesso? Na tua opinião, né? Porque, pelo menos, uma coisa eu tenho certeza. O amor que eu tenho é a minha profissão. O respeito que eu tenho é a minha profissão. E com esse gosto, fazer a minha profissão, eu procuro fazer sempre o melhor possível. É porque você se joga, né? Tem uma entrega... Completamente. É assim, é disponível, né? Para aquilo que você faz. Eu não sei se todos os papéis que te propuseram sempre foi um papel que você quis e aceitou logo de cara, ou se você fez isso acontecer. Como é que é? Teve algum papel, por exemplo, que você não queria muito? Várias vezes. Mas a gente precisando de dinheiro, tem que trabalhar, vamos fazer. Agora, a partir do momento que eu faço, aí eu estou lá, estou inteira. Uma personagem que ficou muito gravada, muito querida para mim, apesar de serem muitos, é muito difícil a gente citar aqui o que dela é bom, tudo é bom, né? Ela faz tudo muito bem. A dona Benta, né? Do sítio do Pica-Pau. Como é que foi para você isso? Um sonho, um sonho. Porque eu não sei se você sabe que a Zilka Salaberrica, que foi a primeira dona Benta, foi a minha madrinha para me levar para o teatro profissional. Porque a gente estava fazendo novela na Tupi, estavam precisando de uma atriz para fazer a Dália no Beijo no Asfalto, foi ela que me indicou para o Sérgio e para a Fernanda. Então, eu tenho essa ligação muito forte com ela, a gente ficou muito amiga a vida inteira. Eu não deixava de ver o sítio do Pica-Pau, que eu amava todo mundo. Quando, de repente, me convidaram para fazer, eu imediatamente telefonei para ela e disse, olha, estou me chamando para fazer a dona Benta. Você vai com todas as minhas bênçãos, querida, porque você vai fazer muito bem. Vai tranquila. Dito e feito, né? E era muito gostoso trabalhar com aquelas crianças no meio. Era quase uma fazenda ali onde a gente trabalhava. É bem diferente, né? Deve ter sido muito gratificante. Vamos dar uma olhadinha. Quem passar pela estrada do Arraial dos Tucanos vai ver na varanda do sítio do Pica-Pau Amarelo a mais feliz desse mundo. Dona Benta, que foi ele. Bom, Sueli, foram muitos papéis interessantes, né? Não dá nem para a gente citar cada um aqui, mas eu queria saber com você, como é que você vê o cinema, a TV e o teatro? Cada um deles para você. O que significa? Ainda tem o rádio, ainda tem a dublagem. Ah, o rádio e a dublagem. Eu estando representando, seja qualquer coisa, é tudo maravilhoso. Eu tenho que estar trabalhando, senão eu não fico sossegada. Agora, claro que o teatro, para mim, é a melhor coisa do mundo, porque você está em contato direto com o público. É naquele momento que estão acontecendo as coisas e a reação da plateia chega direto a gente. Então, a televisão, antigamente, era só aquela coisa que atingia a muito mais pessoas do que uma peça atinge uma temporada de pessoas no teatro, né? Além disso, fica para sempre, né? Não, por isso que eu estou dizendo. Antigamente, não tinha isso, né? De ficar para frente. Então, era o cinema que a gente fazia para ficar um trabalho nosso eternizado. Hoje, tem a televisão que fica também gravado e fica o cinema, né? Antigamente, a gente, para ensaiar uma peça, a gente levava três, quatro meses. Com o advento da televisão, que a gente tinha que fazer, decorar para fazer, não tinha vídeo, a gente teve que acelerar muito esse processo, que antigamente não era decorado, era com ponto. Depois foi a do Cina... Nossa, você tinha que ouvir o que você ia falar. Não, minha filha. Antigamente, era o palco, tinha uma coisinha assim, que ficava um senhor lá dentro, com o texto, dizendo o texto para as pessoas repetirem. Ai, meu Deus. Eu ainda trabalhei com isso no meu tempo de teatro amador, fazendo a vida de Cristo. Porque a gente, ensaiando na igreja, pegava aquelas pessoas que não tinham a menor noção de teatro, né? Então, o ponto, gritando por conta regra, que estava faltando, trovoada, trovoada. E as três Marias que estavam ali no Cristo, achando que eram elas, trovoada, trovoada. Gente, que dificuldade. Depois a do Cina botou a coisa de decorado, fazer decorado. Então, gente, aí levava mais tempo para ensaiar. E agora a gente ensaia uma peça no mês, no mês e meio. Mas cada momento tem o seu grau de dificuldade, né? Exatamente. Coisas, desafios diferentes. E agora a internet, a computação, essas coisas todas. Então, fica tudo diferente. Como é que é você para decorar? Como é que você tem uma técnica, alguma coisa? Eu tenho técnica, mas não tenho facilidade. Não? Não. Eu preciso pegar e ficar estudando bastante. E a minha técnica é escrever. Escrever. Eu não tenho memória auditiva. Eu tenho que ler e escrever. Ler e escrever para decorar. E se você esquece, por exemplo, na hora que... Deve ter acontecido já de estar lá na peça, esquece o texto. O que você faz nesse momento? A pessoa acha que ela está com problema. Ela vai consultar o médico, né? Você sabe que muitas vezes eu estou no teatro. Assim, meu marido pergunta para mim. Você ouviu? Nossa, mas acho que a gente está longe. É o seu segredo. E dentro do teatro, o que você mais gosta de fazer? Comédia, drama, suspense, tragédia musical? A gente cantando e dançando é uma delícia. O primeiro que eu fiz se chamava Os Fantásticos. Uma peça muito conhecida, americana. E que era eu com o Gracindo Júnior, o Perrissalho, o Norma Sueli, o Emiliano Queiroz, o Lafayette Galvão, o Nestor de Montemar. Uma turma, né? E foi aí que eu comecei a estudar canto para fazer aquele musical. E eu e o Gracindo ganhamos o prêmio de revelação e musical. Olha, que delícia! E o que você gosta de cantar? Eu? As músicas de peça. Por exemplo, canta uma outra gente aqui, tá? Porque te fuiste aquella noite. Porque te fuiste sin regresar. E me derraste aquella noche com tu recuerdo de tu passionar. É, que linda! Olha que voz! Que da raja, né? É, isso a gente canta lá na peça. Sim, mas você, assim, você tem uma coisa de extroversão, né? De se jogar mesmo, como a gente estava falando, que é delicioso. As pessoas se apaixonam. Que bom, que bom! Não é, porque não é todo mundo que tem isso, né? Tem muito ator que faz lá o seu papel, mas não tem essa coisa de se jogar mesmo. Cada um tem o seu jeito, o seu mundo. É, por isso que uns brilham mais que outros. Escuta, me conta agora essa peça que está fazendo sucesso. Gente, todo dia eu já fui, já passei na porta, você vê aquele mundo de gente entrando na saída. Eu já vi vários momentos dessa peça que está fazendo muito sucesso. Aqui, ó. Seis alas de dança em seis semanas com o Tuca Andrada, que combinou muito com você. A história é uma senhora que contrata um professor de dança para dar aula em sua casa. Então, eles têm temperamentos completamente diferentes. Tanto diferença de idade, como diferença econômica, diferença social, tudo. Ela é toda educada, toda fina e ele é todo grosseiro, assim, falando na lata. É realmente o oposto, né? Então, mas eles, no princípio, têm muito atrito, mas depois vão criando uma amizade muito grande. E um vai ajudando o outro a resolver os seus problemas. E o bonito dessa peça é justamente essa amizade entre duas pessoas tão diferentes, que podem ser qualquer pessoa, né? Então, Sueli, vamos dar uma olhadinha na peça? Vamos mostrar? Encantada, senhor! Como foi isso de duas pampas? Para ser honesto, meu cavalo me derrubou. Estou com a micose na verilha. Está me dando um tesão. Não, 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 muchacho! Nem me pagaste um trago! E nós estamos lá no Teatro Reno Santos, sexta às nove e meia, sábado às nove horas, e domingo às sete horas, até dia dois de outubro. E se Deus quiser, a gente já estica mais um pouquinho. Vai, você tem que continuar. Vocês têm que ir lá para ajudar a gente a esticar, tá bom? Não, é sucesso e tem que continuar mesmo, porque é tudo isso que ela falou e mais outro tanto. Eu vi uma história de que você fez uma peça, ou começou a fazer uma peça, que te remetia à tua história, né? E essa peça fez com que você se separasse, não é? Aconteceu isso. Exato. E acontece muito isso, de você enxergar no personagem, porque muitas vezes o personagem faz você viver coisas da vida que na tua vida não tem oportunidade. É, certas coisas explicam o que está acontecendo, certas peças explicam o que está acontecendo, o que a gente não está entendendo. E a gente vê, então é isso que está acontecendo comigo, então a gente precisa tomar uma atitude, não é? E é isso. E a peça atua muito em todos os atores. Eu me lembro de uma peça que eu estava fazendo, que eu perdi a voz, perdi a voz. Eu não sei se você já escutou falar em Glorinha Boyd Miller, que é a nossa grande foniatra lá do Rio, né? Professora do conservatório, da faculdade de teatro. Eu disse, pelo amor de Deus, Glorinha, vai ver, vai ver o que eu estou fazendo de errado nessa peça. Aí quando terminou a peça, mas claro, querida, está repetindo a sua vida o que você não gosta, você tem que ficar rouca. Tem que botar isso na cabeça que não vai mais acontecer. Quer dizer, foi isso mesmo. Eu percebi o que era e aí eu vi o que estava me... Na hora que eu falava aquelas coisas que me irritavam, eu arranhava tudo. Fora a peça, né, que espero que ela continue realmente, que fique aí para que todo mundo possa ver. Todo mundo tem que ver. Eu quero saber dos seus novos projetos. Eu sei que você está com projetos aí, né? Com coisas para ser lançadas. Estou com projetos para fazer. Estou com projetos que eu já fiz, que é um filme com a Paola Oliveira, o Joaquim Lopes, o Chico Anísio, que é a professora maluquinha, aquela história do Ziraldo, que é um filme para criança que vai estrear em outubro. E você é quem? Eu sou a tia da professora maluquinha. Sou a irmã do Chico Anísio, que faz o nosso bispo. E vocês gravaram quando esse filme? Ai, já tem há três anos. Nós gravamos lá em São João del Rei. Foi uma temporada maravilhosa com uma turma gostosíssima. Muito legal, muito legal. E tem mais coisa. E tem As Brasileiras, que é uma série parecida com As Cariocas, que é do Daniel Filho, e que eu vou fazer. As Brasileiras é cada uma numa capital. Eu estou em Brasília, junto com a Cláudia Jiménez. É uma história maravilhosa. Nossa, imagina essas duas aí. O que vai dar, gente? Que delícia, hein? Muita coisa. Agora, sonho. O que você não fez e que você tem vontade de fazer? Você já fez tudo e faz tudo. Olha, o que eu tenho um sonho, quer dizer, um sonho de fazer, a única coisa que eu não fiz, que eu tenho pena de nunca ter feito, é uma tragédia grega, mas que hoje em dia é muito difícil da gente conseguir. Porque tragédia grega são umas 50, 60 pessoas numa... É um projeto grandioso. Não, hoje os projetos são de 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas no palco? Está muito diferente do que era antigamente. Eu, o meu sono é trabalhar até não poder mais. Nunca parar. É, que é maravilhoso, né? Isso que é. E eu tenho tido muita sorte de, apesar de eu estar já entrando na melhor idade, ter sempre um papelzinho para eu poder fazer, isso é maravilhoso. Mas sabe o que acontece? Você é muito jovem, né? Eu sou. Eu tenho 15 anos. Não, é verdade, você é muito jovem. Você tem uma alegria, uma jovialidade. E eu gosto de fazer coisas que meus produtores têm horror. Por exemplo? Andar de moto, saltar de... Eu ouvi dizer, como é que é isso? Ouvir também que tem um filho e fica sem falar com você. A gente vai lá e salta, pronto. Ah, é, vai lá e salta. Nossa Senhora, se eu saltar, eu acho que eu apago de medo. Pois é, mas eu não tenho medo. Quer dizer que não é nada de extraordinário. É uma brincadeira como outra qualquer. Por que você faz isso, assim, normalmente, corriqueiramente? Não, porque é muito caro, né? Pra quê? Pra saltar de asa delta. Ah, é caro? É. É, não sei, eu nunca procurei saber. Pra gente estar fazendo a toda hora, não dá. E de moto você anda? É, quando eu tenho... Não eu dirigi, mas eu vou de carona. Você conhece o Rio? Conheço. Eu já fiz da Urca até Niterói. Eu fiz em 10 minutos. É, né? Gente, você gosta... Essa Sueli... Ela gosta de viver perigosamente, né? Eu adoro a altura. É, que beleza. Bom, essa pessoa fantástica que você tá vendo, Sueli Franco, é uma pena que a gente não tenha todo o tempo do mundo pra ficar aqui se deliciando com esse papo, viu Sueli? Obrigada, querida. É uma delícia eu falar com você. Agora eu tenho um presente da Copenhague. É mesmo! Mais açúcar na sua doce vida. Ai, eu tô ali. Meus dias. Não vou dividir com vocês, não, viu? Vai ficar só pra mim. É, não divide mesmo. Olha, copenhague.com.br. Só chocolate delicioso, né? Olha, vocês querendo, eu faço propaganda, viu? É, não é uma boa ideia. Olha. Eu acho uma excelente ideia, viu? Vou sugerir. Bom, mais uma vez. Obrigada, querida. Obrigada por tudo. Eu queria dizer pra você não deixar de assistir o espetáculo na Alameda Santos, aqui em São Paulo. Esquina com a Doc Lopo. É, e pertinho, né? Pertinho de tudo. Sexta-feira é 21, sábado? É 21 e 30, na sexta. Sábado 21, domingo às sete. Esperamos por vocês. Alô! Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Tchau, 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 tchau.